Já de volta com mais um bloco aqui do seu programa Comunidade Urgente na TV Alternativa Rede Gazeta, canal 19.1. Quero mandar um abraço especial para todos os nossos amigos e amigas, telespectadores e internautas acompanhando a gente em qualquer canto desse grande Brasil, desse mundo. Afinal de contas, nosso programa também é transmitido via internet, então tem muita gente que está fora do Maranhão acompanhando a gente. Obrigado. Obrigado você de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, você da Raposa que está acompanhando a gente agora, receba aí o nosso abraço. Quem está também acompanhando o nosso programa é o pessoal lá da Baixada Maranhense, em especial nosso amigo Simão Ribeiro e a equipe toda aí da TV São Bento. Tem também Pinheiro, São Vicente Ferre, Alcântara, muita gente assiste o nosso programa em Alcântara. Abraço também para os nossos telespectadores e internautas na região do Munim, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande, Morros e Rosário, né? Assim como outros municípios ali da região. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Olha, o nosso WhatsApp continua no ar, aí funcionando, para você participar. 982-37-8028. A gente recebe muito aqui denúncias de problemas de infraestrutura. Por exemplo, hoje recebemos aqui uma mensagem, uma denúncia de um morador preferindo não se identificar, mas criticando duramente a Prefeitura de Passo do Lumiar diante da situação precária que se encontra o Labelle Parque, Labelle Parque, um bairro ali da cidade luminense. As ruas sem infraestrutura, a chuva está destruindo, ajudando a destruir o bairro que já está destruído. Então a gente chama a atenção aqui da Prefeitura de Passo do Lumiar, a senhora prefeita Paula Azevedo, para que possa resolver essa questão, para que possa solucionar. Essa semana a prefeita anunciou aí uma reunião com o secretário de infraestrutura da cidade lá, o Valburg Neto, para a construção de uma praça. Esse anúncio foi bastante criticado pela comunidade, porque a comunidade entende que antes de se fazer praça é necessário criar acessibilidade, arrumar as ruas, pavimentar. E a Prefeitura de Passo do Lumiar está preocupada em fazer praças. Então muita gente está mandando aqui no nosso WhatsApp mensagens, pedindo para que a gente fale aqui no ar para a Prefeita Paula Azevedo resolver os problemas, os tantos problemas que existem ali no Labelle Parque. Também ter problema na região ali do loteamento Santa Clara. O loteamento Santa Clara já fomos várias vezes e os telespectadores estão todo dia aqui pedindo, fala aí no programa, pede para a Prefeita trazer melhorias aqui para o bairro. Eles sempre falam assim, estamos aqui para cobrar. Entendemos que esse é o nosso papel. O nosso papel é ir até as comunidades, é conversar com a população, é ouvir as demandas de todo mundo aí da Grande Ilha, onde a gente consegue chegar em São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar. E quando a gente vem para cá com o material, as imagens, os relatos, a gente transforma tudo em reportagem, matéria e cobramos aqui. A gente fica feliz quando a Prefeitura manda uma equipe e resolve o problema. Agora, quando não, quando não é complicado demais. A gente entende que esse é o nosso papel. Então, eu chamo mais uma vez aqui a atenção da Prefeita Paula Azevedo, porque são vários problemas. A cidade de Passo do Lumiar está com muitos problemas. Outra cidade que a gente recebe muitas mensagens aqui, São José de Ribamar. Doutor Julinho, Prefeito de São José de Ribamar, a gente sabe que o senhor tem boa intenção em trabalhar em prol da população. Mas existem muitos bairros que estão abandonados. Alto Itapiracó, estivemos lá na semana passada, pedimos nota aqui para a Prefeitura, atravessa a profissão da cidade de Moraes e até agora não recebemos nenhuma explicação. Então, cobramos aqui no ar, Prefeitura de São José de Ribamar. Vamos resolver essa situação, vamos levar as máquinas, a pavimentação, a drenagem, se for o caso. Mas vamos melhorar os bairros para a população, a situação do povo. O povo não merece estar andando com os pés na lama. O povo não merece estar passando sufoco, com alagamento. Não! Vamos resolver esses problemas. O período é de chuva. Mas engraçado é que quando o período da chuva passa, eles não fazem absolutamente nada. Eles fazem o serviço aqui, esquece. E outros bairros que precisam, não são visitados. Então, fica aqui a nossa cobrança para que essas prefeituras, todas as prefeituras, né? Todo o Estado, vem também aí, é Rosário, a gente tem mostrado aqui vários problemas da cidade de Rosário. Então, a gente pede para que os gestores possam ter responsabilidades para resolver os problemas de seus municípios, tá bom? A gente fica aqui na expectativa, cobrando também, tá bom? Vamos mudar agora de assunto, falar de coisa boa? Olha, final de semana chegou, né? E nada melhor do que a gente fazer aquele passeio, conhecer algumas exposições. Por exemplo, o cotidiano dos Ludovicenses, dos anos de 1970 a 2000, foi registrado pelo fotógrafo popularmente chamado de MOBI, em uma exposição no Centro Cultural Vale, no Centro Histórico de São Luís. É uma boa pedida para o final de semana. Olha, o trabalho é uma oportunidade da nova geração conhecer a São Luís do século passado, através dos registros em preto e branco. Eu convido você para acompanhar essa reportagem. Em cada fotografia em preto e branco, um pouco da história da capital, suas belezas, dificuldades e a rotina da cidade ao longo de vários anos. A exposição reúne 300 fotografias de Luís Gonzaga Araújo Frazão, mais conhecido como MOBI. Nascido em São Luís em 1953, ele registrou o crescimento da cidade dos azulejos. O espaço urbano de São Luís foi a fonte de inspiração de MOBI. Por onde passava, o fotógrafo registrava o cotidiano dos ludovicenses dos anos 1970 aos 2000. Cidade Amazônica é sobre essa São Luís, que está na memória e nas fotografias registradas pelo artista. Não é diferente num modelo que é transplantado para o ambiente amazônico. A gente sabe que as cidades seguem um padrão que não corresponde necessariamente ao contexto onde ela está implantada. E o MOBI conseguiu retratar isso muito bem, registrar isso muito bem. Então é um trabalho primoroso que mostra esse fluxo de movimento, de renúncia, de adequação, inadequação, que os seres, humano, bicho, mineral, vegetal, travam com essa forma de ocupação que a gente estabeleceu dentro de uma grande construção, uma longa construção histórica. Uma curiosidade é que a escritora, fotógrafa e cordelista Raimunda Frazão doou todo o acervo do marido para a exposição. Isso só me traz satisfação, só me traz alegria, porque no meu entendimento, apenas o corpo dele morreu, foi enterrado aqui e virou pó. Mas o espírito dele continua e provavelmente por onde ele estiver, ele está trabalhando em benefício das pessoas, como ele gostava de fazer. Natália se encantou com os registros. As fotos que mais me chamaram a atenção, que eu fiquei mais curiosa para ver, foi as fotos das eleições, das diretas já, das manifestações populares. E o dia-a-dia, tem de tudo aqui, o dia-a-dia de São Luís, na década de 60, 80. Até o dia 3 de junho, a exposição está aberta ao público no Centro Cultural Vale Maranhão, na Rua Direita, no Centro Histórico de São Luís. Esses alunos da Escola Nadina Cimento de Moraes, do Baio Bão, em Paço do Lumiar, vieram conhecer de perto o acervo. Nossa, é enriquecedor. Os alunos, eles ficam encantados. Eles estavam ansiosos por esse passeio, para conhecer um pouco. Para a gente ter uma ideia, alguns nunca tinham nem saído do próprio bairro, do próprio Baio Bão. E virem para cá hoje, para eles, tem sido gratificante. E trazer os alunos, eu digo que uma aula-passeio, né? Para eles é de suma importância. E para nós, então, como professores. Para os estudantes, foi uma oportunidade de conhecer uma São Luís de outrora, onde as fotografias ainda eram em preto e branco. O que mais me chamou a atenção foram as fotos que foram tiradas antes de que eu nasci. E são fotos do tipo de pessoas, antes de eu nascer, né? Então, são fotos da hora. Achei daora as fotos e, tipo, vou aprender mais sobre o que foi antes. Achei uma coisa muito bonita, coisas muito expressativas que podem transmitir coisas. Alegria, tristeza, muitas outras emoções. Parece que estamos sendo observados pelas pessoas que estão nos olhando, transmitidas pelas fotos. Eu acho isso algo maravilhoso e uma sensação muito boa de estar nesse lugar. Que legal, né? É uma viagem ao século passado, onde a gente pode comparar a São Luís da época para a São Luís atual. É bom a gente até participar, visitar essa exposição. Olha, o programa Comunidade Urgente de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia durante toda a semana. E, claro, desejo um excelente final de semana a todos. Nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho